Você sabe quais são os principais exercícios que um iniciante no violão deve desenvolver? Por não saber destes princípios, muitos alunos que têm muito potencial acabam desistindo. E eu vou te passar neste vídeo um cronograma de estudo para iniciantes, além de te passar um ótimo exercício de mapeamento de braço no violão. O primeiro desejo de um iniciante no violão é naturalmente tocar uma música. Mas aí é onde é que começam os erros. Pois muitas vezes, aleatoriamente, quando você pega um vídeo no YouTube, por exemplo, te ensinando a tocar uma música, as primeiras coisas que eles vão te passar serão acordes e também serão as levadas, dedilhados e batidas que você irá fazer no violão. Só que tantos acordes como essas levadas, se você hoje está na fase 1, estes exercícios é para quem já está na fase 5, na fase 6. Há alguns exercícios que antecedem a toda essa estrutura montada de acordes e de levadas de violão. Quando você começa a desenvolver os seus primeiros estudos, você tem que desenvolver estudos de corda por corda, nota por nota. Você tem que aliar a sua mecânica de unir os seus dedos da mão direita com a mão esquerda em relação tanto a notas como a acordes. O que é muito importante você saber também é ritmos. Ritmos é algo que transcende a toda essa parte de acordes. Ontem mesmo eu estava vendo um estudo com um músico excelente chamado Romero Lubambo. Se você não conhece este músico, deixe aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou te mostrar essa aula. Romero Lubambo é um músico excepcional, é um músico que inclusive não está nem aqui no Brasil. Ele é muito considerado pelos artistas como uma referência de excelente padrão musical. E ele justamente fala muito de entendermos primeiro os ritmos. Quando nós estamos desenvolvendo uma música que ela está dentro de quatro tempos, quatro tempos para você entender de uma maneira muito simples, quando você escuta o baterista contar um, dois, três, quatro e a música começar, isso significa que essa música está se desenvolvendo sempre dentro desses quatro tempos. Então ele demonstra de uma maneira muito objetiva como o aluno tem que desenvolver primeiro cada divisão em cada tempo, cada subdivisão em cada tempo. Estes exercícios são muito importantes. Eu, inclusive, aqui no canal, eu estou já na terceira aula para iniciantes. Eu te convido a você, inclusive, a assistir essas aulas, que são para quem está dando os seus primeiros passos no violão. É muito importante então que você se inscreva no canal, ativa as notificações, que esse sininho que fica aqui do lado direito, aqui embaixo do vídeo, que ele vai te avisar sempre quando chegar uma nova aula. Toda semana eu estou postando novos conteúdos. Você ativando esse sininho, você vai saber quando chegarão esses novos conteúdos, que eu entrego com muito carinho e muita dedicação para você já dar os seus primeiros passos no violão. Nessas três aulas que eu fiz, na primeira aula, para você ter uma ideia como a gente começa do simples, mas com conteúdos que têm muita qualidade, você desenvolve a sua primeira música com apenas uma corda. Na segunda aula, com duas cordas. Na terceira aula, três cordas. E aí você vai desenvolvendo toda essa estrutura que está montada aqui, de braços e de notas. Aqui, por exemplo, nós temos cada uma destas partes que está separada por esse ferro, nós chamamos de casas. Essas casas estão separadas por esse ferro aqui, que nós chamamos de trastes. Esses trastes, que são esses ferrinhos, eles dão esse som mais metálico. Você sempre tem que tocar o seu dedo perto desse traste, para você ter uma ótima sonoridade e com facilidade. Então, todos esses estudos, todos esses cronogramas de estudos, fazem com que você vá, sobre o seu passo a passo, você vá chegando a essa tão desejada fase de você tocar as suas músicas que você mais gosta. Nessa aula, então, eu vou te demonstrar como você vai mapear o braço. O que eu me refiro a mapear o braço? É de você saber como estão distribuídas as notas aqui no braço do violão. Então, se cada uma dessas é uma casa, nós podemos considerar, a princípio, que nós podemos colocar cada um dos nossos dedos em uma dessas casas. Você ainda não precisa pressionar com força cada uma dessas cordas. Apenas você já vai saber que para cada dedo, eu vou colocar ele numa casa. A maneira como nós vamos desenvolver esse mapeamento no braço do violão será tocando as cordas. Esta aqui, a sexta corda, é a mais grave. Essa é a corda Mi. Você já guarda esse nome de nota. Depois, embaixo dela, a quinta corda é a corda Lá. Depois, abaixo dela, a quarta corda é a corda Ré. Abaixo dela, terceira corda, Sol. Abaixo dela, segunda corda, Si. E a última corda, que no caso é a primeira, é a corda Mi. Então, sempre nós contamos da sexta corda, que é a corda mais grave, para a primeira corda, que é a corda Mi. As duas são cordas Mi, só que elas estão separadas por um intervalo sonoro. Você pode perceber que essa corda é um som mais grave. E essa aqui é o som mais agudo. Dentro dessas casas, então, para nós tocarmos algumas notas pressionadas, sempre que você pressionar as notas, você vai pressionar as notas fazendo este movimento. movimento, você nunca vai tocar com o dedo deitado, porque o dedo deitado abafa as outras cordas. Você sempre vai fazer este movimento de pressionar as cordas no violão. Seja para fazer acordes, ou seja para fazer nota por nota, você sempre vai apenas pressionar a corda, desse jeito aqui. Neste caso, nós vamos trabalhar apenas com as casas 1, 2 e 3. E nós vamos ver quais são as notas naturais que estão dentro dessas três casas aqui. É por isso que nós vamos mapear o braço do violão, para a gente já saber quais são o nome das notas, aonde elas estão posicionadas, e aonde nós vamos tocar essas cordas aqui com o nosso dedo indicador. O dedo indicador será para você tocar todas as cordas. Você sempre vai fazer este movimento assim. Sabe quando você vai pegar a corda de um varal, que você faz este movimento? É assim que você vai puxar cada corda do violão. Considerando então que nós vamos trabalhar apenas estas três primeiras casas, nós vamos trabalhar apenas estes três dedos. Indicador, um médio, anelar. Dedos 1, 2 e 3. Nós temos então a primeira corda, que é a corda mais grave, vai ser a corda Mi. Nós vamos pressionar a corda Mi agora na primeira casa, com o meu dedo indicador. Então, eu venho nesta casa, na casa 1, pressiono o meu dedo fazendo aquele ganchinho, e vou pressionar ela e vou tocar ela. Essa aqui é a corda Fá. Com o meu dedo 3, o meu dedo anelar, eu vou pressionar a casa 3. E vou tocar ela. Essa é a nota Sol. Então, eu vou tocar estas três cordas na minha sexta corda. Eu vou tocar a corda Sol também. Depois eu vou pressionar o meu dedo indicador na primeira casa. Fá. E depois eu vou pressionar o meu dedo anelar na terceira casa, na corda 6. Sol. Depois nós vamos passar para a corda de baixo, a quinta corda. Nós vamos tocar ela solta. A corda solta, a quinta corda solta, ela é a corda Lá. Depois nós vamos pressionar com o nosso dedo médio, a segunda casa, na quinta corda. Essa aqui. Essa é a corda Si. E depois, com o meu dedo 3, ou com o meu dedo anelar, eu vou pressionar a corda 5 também. Essa é a nota Do. Então, até aí, eu tenho as cordas Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. A quarta corda é a corda Ré. E eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz aqui na quinta corda, eu vou fazer também na quarta corda. Eu vou tocar a minha quarta corda solta, a corda Ré. Depois, com o meu dedo 2, eu vou pressionar na casa 2. Essa é a corda Mi. E com o meu dedo 3, eu vou pressionar a casa 3. Esse é o Fá. Então, até aí, eu fiz Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. A terceira corda solta é a corda Sol. E nela, eu apenas vou pressionar o meu dedo 2 na casa 2. Essa é a corda Lá. Agora, nas cordas 2 e nas cordas 1, eu vou fazer a mesma digitação. Eu vou tocar a corda 2 solta, que é a corda Si. Depois, eu vou pressionar o meu dedo 1 na casa 1. Essa é a corda Dó. E depois, com o meu dedo 3, eu vou pressionar a casa 3. Essa é a corda Ré. E logo abaixo, eu vou tocar a minha corda Mi, solta. E vou fazer a mesma digitação. Dedo 1 na casa 1. Esse é o Fá. E a próxima corda é a corda Sol, que você vai digitar ela com o seu dedo 3 na casa 3. Então, é muito importante você saber o nome de todas essas notas, para depois você identificar, quando você chegar na fase dos acordes, cada nome de cada nota. Vamos dar uma repassada? Então, olha só. Mi, Fá, Sol, Lá. Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. É um exercício que vai te dar coordenação motora para você unir os movimentos dos seus dedos que estão pressionando a corda, junto com a corda que está sendo puxada para sair o som. Então, já é um exercício excelente para você unir essa mecânica dos seus dedos das mãos direitas e esquerda. Além disso, você está sabendo já o nome das notas. Quando você, posteriormente, fazer um acorde de Sol, por exemplo, ela vai começar a partir da sexta corda. Você fala assim, bom, a sexta corda, eu já estudei que ela, pressionada na casa 3, é o som da corda Sol. Aqui, é o som da corda Fá. Ela solta, é o Mi. A quinta corda, solta, é a corda Lá. A quarta corda solta, é a corda Ré. Vamos fazer uma vez esse exercício comigo? Vou contar quatro vezes, bem devagarzinho, e você vai fazendo junto comigo. Um, dois, três, quatro, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o seu dever de casa, agora, será você voltar esse vídeo, você fazer esse mapeamento do braço. Ele é muito importante para depois você chegar, quando você chegar nas fases dos acordes, você já saber como estão distribuídas as notas no braço do violão. É muito importante você também unir essa mecânica dos dedos da mão direita com a mão esquerda. Eu digitei aqui na corda 1 os dedos, a corda solta, depois o dedo 1, o dedo 3. Aqui na quinta corda, eu digitei a corda solta, dedos 2 e 3. Na corda de baixo, corda solta, 2, 3. Na corda solta. Depois a corda com o dedo 2. Na segunda casa, corda solta, dedos 1, 3. Na primeira corda, solta, dedos 1 e 3. Essa digitação é excelente. Você pode também fazer esse exercício de voltar. Sol, si, mi, ré, do, si, lá, sol, fá. E sempre mantendo a ponta de cada dedo. Quando você perceber que o sono está saindo muito bem, é o momento de você posicionar melhor os seus dedos. Então, toda essa estrutura vai fazer com que logo mais, você lá na frente, nas outras aulas, você já comece a desenvolver novos exercícios. Exercícios simples, mas que geram muitos resultados. Que você vai ter um ótimo estudo, no qual você vai fazer um passo a passo, simples, mas objetivo. Depois nós vamos desenvolver ritmos. Nós vamos falar de como estão divididos, subdivididos cada tempo. Depois que você rever este vídeo, você vai começar a anotar os principais tópicos. É muito importante você... No seu caderno, você pode colocar o nome das notas. Você começa a mapear este braço do violão. Você também depois volta nesse vídeo para você me falar de como foram os seus avanços. E é muito importante você também compartilhar este conteúdo com quem está fazendo os mesmos exercícios que você. Compartilha ele no Facebook. Compartilha ele nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito este canal. Enfim, convida os seus amigos para assistirem também. E se você então não é inscrito neste canal, se inscreve e ativa então as notificações porque toda semana eu estou postando novos vídeos. Então eu te desejo ótimos estudos. Um forte abraço musical.